Oi gente, hoje estamos aqui invadindo o vlog do Jaysson e a gente vai fazer um vídeo muito diferente, minha irmã tá aqui do meu lado mostra ela aí produção, a produção é nova e que invasão é essa? vamos lá invasão hoje, olha que legal, puxar até a cadeira pra me sentar também eu lá hoje vamos fazer o que aqui, vocês que invadiram né? então vamos começar com vocês a gente vai fazer slime dois tipos de slime diferentes slime com ativador e sem ativador o qual é ativador e sem ativador? qual a diferença? e esses potinho aqui é pra que mesmo? pra botar slime precisa de que? colher, cola minha produção hoje tá tão equipada água bicarbonato e água bicarbonato bicarbonato de sódio e tinta e tinta pra quem quiser pintar né? e depois a gente usa outra para... as tintas e... deixa eu mostrar tudo pra vocês mais de pertinho isso aqui é... bicarbonato de sódio água boricada e pra que serve mas tudo bem só a cola que eu sei pra que serve monte de coisa né? ó... invasão de novo estamos aqui na minha casa de um aniversário vamos lá né? vamos lá, vamos começar vamos começar por quê? pela cola começa pela cola eu vou pegar o negócio já já eu volto pessoal eu vou pegar a cola tinta cola bota no seu também a cola precisa mais de que Isabelle? tinta tinta agora e eu? falta o Bis Vivia vou botar a cola no Bis Vivia deixa eu botar a cola no Bis Vivia cada cara com seu pouquinho de cola um pouquinho uma dessa é cara mentira gente é baratinho R$17 aí não sei se eu tenho na de vocês é a mesma coisa e um pouquinho pra vir se eu botar mais um pouquinho vou mexer vai esborrar tudo vou botar cola aqui do lado bota a tua cadeira mais pra lá oi gente voltei vou pegar as colheres olha a minha paisagem hoje como é linda gente pra não sujar minha casa sabe? e aí pra não dar problema dá um desse esse negocinho aqui pra mexer esse cafinho já colocaram a cola? já botou no teu também não botei água aí tá vendo que é cola eu não posso botar cola e agora bota mais o que? tinta tinta e por que não bota logo esse negócio? depois eu ativo esse aqui eu quero vermelho a produção sabe e tu não sabe mas eu quero velho eu quero esse minha irmã vai pegar aquele gente tu quer que couve? é aquele ali que ele tá usando acho que ele vai ficar mais um azul mar gente eu vou tentar o meu de verde coloca a tinta ele não tá da cor do céu pessoal e mistura gente e vai misturando gente eu não sei se eu faço daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês só um minuto agora eu tô na dúvida se eu faço azul céu ou azul mar esse azul tá bonito eu acho que vou fazer azul mar o meu ficou rosa eu pensei que ia ficar vermelho ficou rosa? me dá o verde me dá o verde vamos fazendo perguntas vamos gente olha só deixa eu dar um recadinho pra vocês Vitória e Vivian tem canal aqui no Facebook eu também eu também então vou deixar aqui embaixo pra vocês conferir e olhar não deixando de seguir nas redes sociais eu nunca mais fiz um vídeo pro meu canal mas por enquanto vocês podem ver e vamos misturando e vamos misturando aí vai mexendo vai conversando vai fazendo perguntas e vamos lá né brincando um pouquinho pra interagir a cabeça agora precisa mais de que? ativar ainda não mas a minha já misturei agora eu quero botar bota esse negócio aqui primeiro bota o bicarbonato de sódio eu pensei que era esse negócio aqui essa água esse bicarbonato de sódio isso aqui essa caixinha aqui gente eu queria mesmo que não fosse azul mar bem escuro e ele ficou da cor que eu quero e ele ficou da cor que eu quero tá bom tá bom meu deus tem que tirar tem que tirar não tem um sofô um pouquinho deixa o slime dele deixa o slime dele pra ver que vai ficar melhor gente veja ai gente só porque eu botei um pouquinho a mais e é só um pinguinho que ele bota aí é um pinguinho me dá me dá o verde olha como que o meu ficou olha aqui que azul lindo eu acho que tá eu acho que tá ó gente aqui é o vermelho eita que desmantelando já caiu aqui mas nada não mistura assim na mão depois sai é mais ou menos essa pitadinha aqui ó ainda tem que ser menos oxe eu botei foi um bocado e agora bota esse negocinho aqui né olha a pitadinha que tem que ser minha mão tá peguenta esse aqui é água bicarbonato é água bicarbonato é água bicarbonato bicarbonato bota quantas coisinhas é isso daqui tá bom uma xeringada uma xeringada gente mexe bem muito tem muita paciência tem muita paciência ele tá contando já tá ficando é duro vamos ver esse negócio vai ficar meio duro eu boto quatro ele tá virando olha já tá virando o slime dele eu quero galera pegar esse aqui olha só gente passa o bicarbonato de sódio por favor tá ficando obrigada produção eu gosto de ser chamada de produção hoje minha produção hoje tá demais gente meus vídeos hoje já tá muito bom olha o meu olha o meu como tá gente gente você já ficou se perguntando de sentir o seu slime eu sinto assim o slime precisa de mágica olha só olha só olha só olha o meu gente o meu ficou rosa eu queria vermelho o meu ficou meio roxo ficou roxo porque você misturou o verde com o roxo com o vermelho com o vermelho olha o meu gente o Diego já tá virando mas eu só vou ver o meu se ele vai virar eu vou mexer bastante aí assim agora eu vou mexer com as mãos né ó não bota mais água boricada no bicarbonato de sódio tá vai mexer com a água agora eu vou mexer com a água agora você pode pegar se mexer com a mão pra se viver gente vai fazer outro slime também tá olha que legal olha que legal essa é minha tia chamando minha prima eu tô aqui pra fazer slime gente vai fazer dois tipos de slime a minha já ficou olha gente esse é o ativador que é a água boricada olha já vou mãe minha mãe tá me chamando gente então eu vou lá então gente é isso aí isso é facinho demais pra fazer muito legal a de viver Vitória tá quase lá no ponto a minha já ficou porque eu sou muito avessada a Vitória derrubou e eu já fiz uma melequeira aqui tão grande eu não fiz não olha eu não fiz nada muito legal aqui pra vocês então valeu pare que foi? explique o seu espirro como assim? você tem alguma alergia? não tem muita pimenta na sua salada? eu não ponho pimenta na salada já ouviu bastante senta pra lá